Vocês lembram do caso da Amanda Rossi, estudante? Foto na tela aqui pra você, pra gente relembrar o caso. Ela que foi assassinada dentro de um campus de uma universidade, fica na zona sul da cidade de Londrina. O caso foi em 2008 e até aqui se arrasta na justiça. Hoje, uma nova decisão deixa o pai e toda a família chocados. O pai, o seu Luiz, desde que o caso acontece, aguarda por justiça. Aguarda pelo avanço, passo a passo, do que vai acontecendo. Só que hoje, quando sai essa decisão e a gente entra em contato com ele, o seu Luiz fala, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não é possível. Aí a gente pergunta, mas seu Luiz, e agora? Ele fala, não sei. Agora eu não sei mais, eu não sei se eu continuo lutando por justiça, se eu deixo isso de lado, pra onde que eu vou com essa situação? Vocês estão vendo a imagem do seu Luiz? E o Pedro conversou com esse pai que está completamente transtornado com a situação. E agora eu vou falar com o Pedro Marconi, com mais informações. Pedro, eu quero saber qual que é essa decisão da justiça que deixa o seu Luiz chocado. Boa noite pra você. Boa noite novamente, Buganza, pra você e pra todos. Essa decisão do juiz Paulo César Roldão, ela atende um pedido feito pelo Ministério Público do Paraná. E qual é esse pedido? Pelo arquivamento da investigação de Denise Madureira, ela que era professora universitária na época que Amanda foi morta, e foi apontada tanto pela investigação da Polícia Civil, quanto por um dos acusados e também condenados, como a mandante da morte de Amanda Rossi, que na época tinha 22 anos. Esse caso, ele movimentou não só Londrina, mas também o Brasil. Amanda que chegou a ficar desaparecida por cerca de dois dias, até ser encontrada na casa de máquinas, já sem vida. Ela que foi morta, segundo o laudo, por asfixia enforcada. E aí, três pessoas foram condenadas ao longo de todo esse processo, um longo processo, mas faltava e ainda falta essa peça em relação à mandante, quem mandou matar a Amanda. Então, reforçando, segundo a Polícia Civil, um dos acusados seria essa professora, mas o Ministério Público entendeu que não existem indícios suficientes para comprovar isso, e por isso, essa questão, dessa investigação, desse inquérito envolvendo a mandante, foi arquivado. Nós conversamos hoje à tarde com o seu Luiz Rossi, ele que é pai da Amanda. Amanda que, neste ano, se estivesse viva, estaria com 36 anos. Ele foi pego de surpresa com a informação que nós levamos, ele não estava sabendo ainda, e não poderia ser diferente. Quase 14 anos após a filha morrer, uma das filhas, a filha mais velha, o caso ainda não foi 100% solucionado, e a família ainda busca justiça mais de uma década depois. Então, vamos ver o que disse o seu Luiz Rossi com exclusividade à RIC Record TV. Tristeza eu recebo isso, porque se ela foi já dizendo que a professora Denise tem culpa, que o delegado já disse lá e mandou para o fórum, não podia acontecer isso, porque eu acho que a justiça tem que ser feita inteira, 100%. Se ela tem culpa, que vá a julgamento. Se ela não tem culpa, ela seria inocentada. Não é melhor assim do que ficar com aquele negócio? Puxa vida, mas será que ela fez? Será que ela não fez? O povo pensa assim. O povo quer a justiça. E a família, tanto tempo depois, em relação a esse crime, a essa perda, como que está? Está difícil, vamos falar assim. Vai se completar agora em outubro, 14 anos que a Amanda nos deixou aqui. Nos deixou muita coisa bonita, muita saudade da gente. Olha, não é fácil para mim. De vez em quando eu estou sozinho lá no fundo, no quarto. Aí fico pensando, rapaz, como é difícil a gente viver sem essa pessoa tão querida na vida da nossa família. Seria bastante difícil para a gente viver. Com tudo isso daí, existe pelo menos um pouco de conforto para a vida da gente. Porque Jesus Cristo, olha, vou falar uma coisa para você. É fantástico, sabe, na nossa vida. E a Nossa Senhora na minha vida é mais ainda. É mais, porque eu já passei por várias coisas, sabe, e continuo aqui. Vivo e firme. Vivo e firme e lutando ainda. Eu vou ver o que é possível se fazer, né. Eu não sei, porque recebi a notícia agora, né, através de vocês. Mas nós vamos verificar o que é possível fazer. Se tem condições de fazer alguma coisa ou se não tem. 18h40. Já imaginaram o que esse pai está sentindo? A gente consegue descrever o que esse pai está sentindo? A gente consegue ter um pouquinho de noção do que esse pai está passando até hoje? O caso vai completar 14 anos. Depois de todo esse tempo, quem seria? A mandante do crime que estava sendo investigada. Na verdade, a justiça acaba arquivando esse caso. Então o pai, depois de 14 anos, não sabe para que caminho vai essa investigação. E talvez o que a gente possa ver agora no Cidade Alerta seja um ponto final para o caso Amanda Rossi sem uma mandante ou um mandante do crime? Seria isso? Seria o pai, depois de 14 anos, ver esse livro sendo fechado, sem uma resposta para o caso Amanda Rossi. 18h41, eu tenho mais uma vez para esse caso o Pedro Marconi, que está acompanhando junto comigo, que fez essa entrevista exclusiva. Pedro, parabéns pela entrevista. É chocante o que a gente viu. A gente fica, assim, tentando aqui passar um pouco de conforto e de carinho para esse pai num momento como esse. Agora, o que a gente vê, Pedro, é um caso que pode terminar, então, sem solução? Exatamente, pela metade. Tiveram as três pessoas condenadas com envolvimento ou até mesmo diretamente ligadas à morte da Amanda Rossi. Só que falta essa peça ainda, falta essa pessoa. A pessoa que mandou tirar a vida dessa jovem, que, segundo o pai, ela vivia o maior momento até então da sua juventude, cheia de planos, cursão de educação física, envolvida com a ginástica rítmica, mas, infelizmente, acabou sendo morta e, até agora, a mandante segue solta e a família, então, com esse buraco não só da saudade, mas também da injustiça, reforçando 14 anos, praticamente, depois que esse crime aconteceu e abalou Londrina. 18h42, a mandante, o mandante, seja quem for, seja o motivo que seja punido. A gente torce ainda para que o caso Amanda Rossi tenha um desdobramento. Eu vou te trazer aqui no Cidade Alerta, se tiver, e a gente não pode ver hoje esse caso sendo encerrado. Eu não quero ver hoje o caso Amanda Rossi sendo encerrado dessa forma. Já imaginou esse pai sabendo que a filha foi morta, sabendo quem matou, mas, depois de todo esse tempo, não sabendo porquê, a própria filha morreu? Uma menina que, segundo ele e toda a família e os amigos, não tinha rixa com ninguém, era uma menina boa, uma menina do bem, que estava na faculdade, que estava estudando, de repente aparece morta aí nesse local, nessa casa de máquinas, e fica esse enorme ainda ponto de interrogação. Eu vou seguir acompanhando esse caso, posso te trazer ainda essa semana, a gente vai atrás de mais detalhes e eu te trago aqui no Cidade Alerta.